Sejam bem-vindos ao Odontologia Integrativa e Biológica. Você que está aqui no meu canal, que está me seguindo e acompanhando os meus vídeos, eu tenho uma boa notícia para você. Quando eu comecei a praticar Odontologia Integrativa e Biológica, a minha prática clínica se transformou. Se transformou tanto que eu criei um curso para que você pudesse mudar também a sua vida, a vida dos seus pacientes e pudesse entregar mais saúde para os seus pacientes. Nesse curso que eu dou, que eu ministro aulas ensinando dentistas, é um curso exclusivo para dentistas, eu tenho um módulo especialmente sobre detoxificação. Nós sabemos que a cada dia a mais está ficando muito complicado, da gente não se intoxicar, porque por todos os lados a gente recebe toxinas. das panelas, da energia eletromagnética, a gente recebe também toxinas da nossa própria alimentação, porque tem agrotóxico, dos inseticidas, pesticidas que nós usamos na nossa casa, da água, são muitas coisas no nosso dia a dia que nos intoxicam. Para que a gente possa ter saúde, a gente precisa desintoxicar o nosso corpo e também minimizar o contato com essas substâncias, para que a gente possa ter realmente saúde. Conforme eu fui tendo essa prática clínica, estudando, fazendo vários cursos, estudando incansavelmente esse assunto, eu entendi que para que a gente possa começar um tratamento integrativo efetivo, a gente precisa fazer uma destoxificação no nosso paciente. Tanto trazer a consciência dele de que ele precisa mudar os hábitos, que ele precisa mudar as panelas, mudar as condições diárias do seu dia. A gente precisa também ajudá-lo, ensiná-lo a fazer a destoxificação. Para isso, eu tenho esse módulo do meu curso, onde eu quero ensinar para vocês passo a passo da destoxificação. Com esse módulo, você vai conseguir entregar muito mais saúde para os seus pacientes, independente da sua especialidade na odontologia, você vai ter resultados efetivos. Você vai complementar os seus atendimentos, você vai entregar uma consulta muito mais completa, não vai ter mais diagnósticos vazios, sem soluções. Você vai verdadeiramente devolver a saúde dos seus pacientes e você vai agir na causa problema das desordens que eles têm apresentado na cavidade oral. Sabe aqueles casos que você não consegue resolver? Aquele implante que você usou a mesma técnica, que você usou o mesmo material e num paciente o implante deu certo e no outro não? Isso tem a ver com a saúde sistêmica, tem a ver com o nível de intoxicação desse paciente, tem a ver com os hábitos de vida. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Eu quero ensinar vocês a destoxificar os seus pacientes. Para você se matricular no meu curso, é só você entrar aqui no link abaixo da descrição desse vídeo e aí você já está matriculado. Se você quiser também baixar os meus conteúdos gratuitos, você entra no link aqui abaixo da descrição desse vídeo, você vai se cadastrar e você vai receber por e-mail este conteúdo que eu preparei para vocês. Se você quiser deixar uma sugestão, uma dúvida ou quiser fazer um comentário, pode deixar aqui no vídeo e eu vou gravar um vídeo para você. Muito obrigada e até o próximo vídeo.